E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG, galera. Então, olha só, hoje estamos aí na cratera da imundação com três tipos de carros diferentes. Dois Toyotas, tá? Um Toyota GT, um Iris e um competidor Nissan 350Z, tá? E é o seguinte, rapaziada, já deixa nos comentários qual desses vocês acham que chega mais longe ou qual desses vocês acham que vai chegar no final. Eu tenho quase certeza que vai ser esse aqui, ó. Pois é, eu acho que o Iris aqui vai chegar no final da cratera com muito tempo de vantagem, tá? Por quê? Porque ele é o único dos três tracionados nas quatro rodas. Então, ele tem uma baita de uma vantagem, ele tem uma estabilidade muito maior que os outros dois. E é manual, né? Então, tem essa vantagem. O 350Z, ele também é manual, né? E o único que é automático aqui é o Toyotinha GT, esse aqui. Esse é manual, esse é automático, tá? Então, galera, já deixa nos comentários qual que vocês acham que vai chegar mais longe. E vamos iniciar a nossa competição aí com o nosso 350Z, né? Rapaziada, lembrando, tem o trânsito junto para atrapalhar. Eu ainda não iniciei o trânsito, mas vou iniciar ele, fechou? Então, galera, é isso aí. Já deixa aí nos comentários qual que vocês acham que vai chegar lá, fechou? E, mandos, não se esqueçam. Muito importante que vocês deixem aquele dedãozão no like, que ajuda muito, influencia muito nos engajamentos e o canal precisa de bastante engajamento. Então, já deixa aquele dedão no like para dar aquela força, aquele apoio aí, que não custa nada para vocês, é de graça e nos ajuda muito. E se inscreve no canal e assiste as notificações, galera. Beleza, vamos nessa. Rapaziada, já iniciamos aqui, então. Estamos aí com o nosso Zetinho aqui. Cara, ele é bom. É um carrinho bom aqui. Vou ligar a camerazinha aqui que eu esqueci, né? Aí, vamos lá. Opa, devagar aí, né? Também não preciso me arrebentar. Vamos lá. Mas é o que eu disse para vocês. Eu acho que o Iris é o que vai chegar lá. Olha aí. Ei, 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 ei. Eita, nossa. Viu porque eu disse que o Iris ia chegar lá? Esses carros aqui de tração traseira, com muito buraco, é complicado. Mas vamos lá, vamos de novo com esse aqui. Lembrando, tá? É 2 e 7 por carro, se a água não nos pegar. Aqui foi erro meu, não tem, gente, não tem. Então, eu vou dar mais uma chance para esse carro aqui. Vamos lá. Beleza, tamo de novo na ativa com o Zeto aqui. Agora vai. Agora nós vamos. Vou tomar o dobro de cuidado aqui. Já aqui, né? Cada coisa que acelera aqui... Aí, agora resolveu vir carro na minha faixa aqui. Ai, ai, ai. Não cai, não cai, não cai. Tá. Agora é valendo, rapaziada. Agora não tem. Se o Zeto se der mal aqui, nós vamos partir para o próximo carro. Que também não dá, né? Ficar resetando o tempo todo aqui. Tem mais outros dois carros aí para a gente. E eu acho que o... Eu acho que o Iris ganha. Acho que aquele lá vai chegar no final. Dependendo da suspensão dele, né? O Zeto aqui também tinha tudo para chegar no final. Velocidade boa. Não bate. Bora. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, perdi muito tempo ali. Errapou demais o carro. Aí. Tá. Nossa, a água já está encostando. Aí, olha só. Escorregou de novo. Caramba. Caramba, mano. Eu não estava esperando que o Zeto fosse tão difícil de controlar. Qualquer coisa o carro sai de traseira. Olha o outro capotado aí do nada. Nossa. Ele faz pouca curva também. E por ele ser câmbio manual aqui, está atrapalhando o Mike, que está ajudando, na real. Eu consigo pegar mais... Eu consigo pegar mais velocidade, mas atrapalha. A aerodinâmica desse carro não está boa. Tá, vamos lá. Controla o carro. Isso. Bora. A prisãozinha aqui. Muito cuidado. Não posso bater. Aí, 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 aí. Tá, aqui dá para dar uma embalada. Ai, ai. Olha só. A suspensão macia demais não está ajudando ou duro demais, nem sei dizer. Tá. A ponte está lá e a água está chegando na ponte. Será que eu consigo chegar naquela ponte antes da água? Eu agora não sei. Ah, tem uma parte aqui. Olha ali. Caraca, quase. Tem uma parte aqui, que é essa partezinha aqui, que vai me atrapalhar muito. Vai, 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 vai. Vai, Zetinho. Vai, Zetinho. Ai, ai, ai. Olha o carro vindo de frente. Vamos lá. Ah, não. Eu acho que eu chego na água. Na água. Eu acho que eu chego na ponte. Pelo menos eu acho que eu consigo chegar na ponte. Chegando na ponte tem uma baita uma subida. Bora, bora, tio. Aê, chequei. Beleza. Consegui. Põe, sai. Vai, vai, vai. Isso aí. Tá. Vou pegar um pouquinho da grama aqui. Não dá nada não. Caraca. Eu não sei o que que eu bati, mas alguma coisa embaixo do carro bateu feio. Agora o que que foi? Já não sei. Nossa, o Zeto. Tá um carro complicado de guiar. Tá bem complicado a aerodinâmica desse carro. Tá muito ruim. O dual force do carro tá muito ruim. Tá bom não. Ai, malidade. Ai, ai, ai. Será que entortou? Nem sei se entortou, rapaziada. Vamo lá, azeitinho, vamo lá, azeitinho. Ai, bati feio. Bati feio embaixo. Cárteres unificado. Ih, lá se vai o óleo do carro. Agora a coisa complicou. Não, 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 não. Ah, dá pra andar ainda. Quebrou muita coisa. Vambora. Nossa, essa tampa não tá me ajudando. Essa tampa tá me cegando. Caramba, tio. Eu não tô enxergando muita coisa pra frente. Falta de óleo no motor. Eita. Nossa, eu enxergo em cima o troço. Agora melhorou. Ai. Cara, coitado desse zeto, velho. Despedaçando o carro. Vai, 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 vai. Vamo, embala aí, cara. Embala aí. Tamo numa speeda boa aqui. O motor começou a perder força. Se bem que agora o motor perdendo força eu consigo controlar melhor o carro. Ó, não disse? Dá pra controlar melhor o carro. O motor estragando o carro fica mais fácil de controlar porque ele não acelera tanto. E aí mesmo pulando ele não derrapa. Ele não perde a tração. Nossa senhora. Bora. Vira. E a água tá aqui embaixo? Vai, caramba. Aqui ela vai tomar subida. Ai, o carro perdeu muita força. O carro perdeu muita força. Bora, vambora. Eita, nossa. Cara, recentei. Vai, 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 vai. Vai. Resistei, recentei, recentei pra poder ganhar mais velocidade porque... Ai, a água tá encostando muito. Ai, ai, ai. Viu? O carro com força máxima vai ficar difícil de manter ele na pista. Ah, não. Ai, a água vai me pegar por causa disso aqui. Puts. A água só me pegou porque eu derrapei aqui na hora. Aí dançou. É, rapaziada. Não deu pro Zeto. Bom, ele chegou bem longe. Depois que eu comecei a manter mais o controle dele aqui, ele chegou mais longe. Mas assim, carro bem difícil. Bem difícil. Não foi um carro nada fácil. Beleza. Vamos partir pro próximo. Mas eu tô com o Iris aqui. Vamos ver qual é que é desse carrinho, então. Tracionado nas quatro. Tá? Ele não é tão rápido quanto os outros dois. Mas... Ele controla muito melhor. Olha só. Ih. Disparado melhor do que os outros pra fazer as curvas aqui, as coisas. Ele não tem tanta velocidade, mas nossa senhora, esse carro tem muita estabilidade mesmo nas pedras. Ó. Seguro pra caramba. E mantém a velocidade média aí de 90 em 100 por hora. Tinha tempo de botar até uma quarta agora. Mas não botei. Não ia dar tempo de manter a quarta. Cara, muito bom o carro, velho. Opa. Aí não rola. Aí eu quebro o motor. Cara, muito bom mesmo. Tá vindo bastante carro na contramão dessa vez. E junto ainda. Mas esse carro aqui tá com muita segurança. É. É o que eu disse pra vocês. Tracionado nas quatro. Ó, botei a quarta. Eu acho que esse carro aqui vai chegar lá, hein. Eu acho que esse aqui é o único deles que vai chegar lá no topo. Cara, muito seguro o carrinho, velho. Muito bom o carro, na real. Só mantendo a velocidadezinha boa, constante ali entre os 90, 100. Fazendo a curva de boa, mesmo com toda essa trepidação. Mesmo com toda essa pista ruim aqui. E fora que vai passar no negócio lá da... O atoleiro que fica aqui em cima, rapidinho, né. Vamos botar até a quarta aqui. Olha só. Carrinho muito bom. Agora será que vai aguentar esses saltinhos aqui? Não sei não, hein. Vai dar uma diminuída aqui porque... Vai saber, né. Eu não quero demolir com o carro, não. Tá aguentando bem demais, velho. Tá frouxo pra ele. É, aqui é que é o problema, ó. Ah, aqui é que vai ser um problema ou não, né. Olha aí, passando com velocidade, hein. Passamos com velocidade. E eu tô com os controles dele tudo desligado, hein. Não é um motorzinho muito forte. Mas, rapaz, tá superando tudo. Já superou o Zeto, na verdade, né. O Zeto já ficou pra trás. Tudo bem, ele tá lá na frente. Mas eu quero dizer, tipo assim... Cara, o carro não escapa. O carro não bate. Então, assim, ele tá bem fácil de controlar. Tem muito gripe na estrada. Mesmo com toda essa ondulação que essa estrada aqui coloca pra gente aqui. Mas a água tá nos encostando, hein. Mesmo a gente andando bem, a água tá nos encostando. É... Opa! Caraca! Cadê o ruim? Ele não tem força nas subidas, ó. Aí ele perde um pouco nas subidas. Mas tá muito bem. Cadê? Tá muito bem pra caramba com esse cara aqui. Ai, ai, maridade. Será que eu me entortei? Ah, eu entortei um pouco o carro, eu acho. Eu acho que eu entortei. Deixa eu ver. Não, olha ali. Sai de mim. Cara, alguma coisa aconteceu aqui. Mas tá andando ainda. Dá pra continuar rodando frouxo com ele. Ei, ei, ei. Lembrando que todos eles ainda tem... Nossa! Todos eles tem dois resets. E esse aqui não resetou nenhum ainda. Então... Tranquilo, cara. 2.5 de pressão. Tem muita pressão pra esse carro aqui. E mesmo assim ele não pega muita velocidade, hein? Cara, não sei o que aconteceu com o volante desse carro, mas ficou muito mais leve. E parece que ele trancou a velocidade também. Pô, bora. Vou dar bola pra isso agora, não. Arranquei os para-choques. Caraca, mano. O carrinho bom, hein? Cara, o que que aconteceu com esse carro, velho? Não sei. Não dá pra ver. Mas nós estamos andando bem, por enquanto. Vamos lá. Ai, 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 ai. Puts. Vai, 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 vai. Tive que resetar. Tava muito detonado o carro. Não tava passando do cem. Azar. Funensa. Bichinho aqui tá demais. Cara, esse toy, esse toyatinho aqui. Esse toyatinho ia ter que chegar no final. Nossa, que burrada, mano. Que burrada. Caí com o carro no negócio. Tá. Vamos de novo com ele. Rapazes, eu já tô de novo com ele aqui. Ai. Do ponto que a gente se ferrou. Ah, entortei o carro já, mano. Ah, não. Aí não, né? Ah, ia precisar desse carro inteiro, velho. Eu só tenho mais esse reset. E agora? O que que eu vou fazer? E torto, ele não vai chegar na velocidade que ele precisa. Não vai nem fazer a curva direito, na real. Saber? Pronto. Resetei a última vez. Azar. Vamos lá. Pelo menos ele já passou do Z. O Z tava ali. Vocês viram, né? Agora é dar um jeito de pegar e... Fazer esse carro chegar no final. Aqui é uma baita, uma subida. Vamos. Vamos, 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 maiorizinho. Vamos. Vamos que a água tá vindo. A água tá encostando na gente. Ah, não. De novo, não. Um. Tá. Não sei. Perdi umas partes do carro. Cortou um pouco. Aí deve ser o suficiente pra continuar. E agora não tem mais reset. Agora acabou os reset dele. Não, não, não é válido mais. Ai, me joguei. Me joguei. Putz. Ah, não acredito, rapaziada. Não tem mais reset desse carro aqui. Já era. Eu tô com o Toyota GT aqui, então. Vamos que vamos. Lembrando que o Iris chegou bem longe, hein? E aí? O que vocês acham? Será que o Iris vai ser o vencedor disso? Será que vai ser esse GT aqui? Porque, caraca, eu não sabia que esse carro tava tão estável assim pra fazer isso. Olha só. O carrinho tá muito estável, mano. E tem a mesma aceleração que o Iris, na real. Não anda muito, não. Mas mantém a aceleraçãozinha dele constante. Bem boa. Não é ruim, não. Deixa eu mudar aqui. Vamos pro Moto Modulo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Cara, é bom o carrinho. E ainda é automático, então. Tipo, não preciso me preocupar em ficar cambiando. Se bem que aí é ruim que eu não consigo esticar as margens, né? Aqui eu já teria reduzido. Mas ok. Faz parte do carro. Vamos lá. Olha, tá mandando uma velocidade boa que nem o Iris, hein? Tá com bastante estabilidade também. É, galera. Eu acho que isso aqui... Talvez ele chegue tão longe quanto o Iris, hein? Talvez. Não é certo. Caraca, mano. É muito estável esse carro. Não consigo fazer as curvas super bem. Estou no modo de pilotagem... Total dele, quase. Quase que eu estou desligado. Opa! Quis perder. E não, né? Vamos desligar tudo. Está tudo desligado. Vamos ver como é que é. Vai ser muito difícil ou não controlar esse bicho aqui. Ó, estou andando. Ah, pegar uma velocidade boa aqui. Pegar uma velocidade boa ali, hein? Vamos lá, vamos lá. Lá que o Toyotinha está na mão aqui. Toyotinha está na mão. Isso aí. Olha ele ali. O outro se matou dentro do buraco. Ah, sim. Adianta buzinar. Dá para botar no D aqui agora. Porque essa partezinha aqui... Cara, só se ferra. Beleza. Partiu. Modo... Pilotagem total. Szinho. Sport. Vamos que vamos. Ó, deu um estourinho no canto. Cara. Estou achando que esse carro aqui é que vai acabar ganhando. Olha só. Olha só. Muito bom. O carro não se perde, velho. O carro não se perde. O carro está na mão total, hein? Estou com tudo desligado. Impressionante. Ah, esse carro vai passar do Iris. É certo que vai passar. Opa. Ele pegou, hein? É certo que vai passar. Ai, ai, ai. Sai. Quase, hein? Quase deu ruim para o Toyota. Olha só isso. Ai, 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 ai. Caramba. Urbanidade, me quebrei, irmãs. Vou dar uma ajeitadinha no microfone aqui. Aí. Vamos ver se ele ficou funcionando. Ficou funcionando. Vai embora. Caramba. Passa. Agora bateu legal. Aí, consegui fugir de tudo. Cara, que carrinho bom. Eu acho que eu errei feio, hein? Eu acho que... Esse aqui é que vai acabar ganhando. Olha só. Acelerando tudo. E ele respondendo bem. Opa. Eita, sai, cara. Dei uma pancadinha na traseira ali, mas não entortou muita coisa. Então, eu vou continuar com o carro do jeito que tá. Lembrando que eu só tenho dois reset por carro, então. Nossa, agora a direção ficou pesada. Tá maluco. Parou. Parou, parou, parou. Aí. Isso. Vai, 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 vai. Bora, tio. Faltava um nitro aqui, hein? Botãozinho de nitro aqui. A bem. Já chegamos no posto. Eu acho que esse aqui vai ganhar mesmo, hein? O carro tá com... Tá muito estável pra fazer as curvas tudo aqui. E em alta velocidade ainda. Eu acho que esse carro vai ganhar de cor dos outros tudo mesmo. Opa. Ó. O Zetinho já tá aqui. Trancando todo mundo ali. Aqui é uma baita de uma subida. Então, assim, a gente vai ganhar uma altitude muito fácil aqui. Muito boa comparado com a Aqua. Ó. Se ele não atolar lá, a gente... Esse cara aqui já ganhou. Se ele não atolar, né? Agora, se ele atolar, já é outros 500. Aí, dança tudo. Eu acho que o Iris tava por aqui assim, né? Provavelmente já deve ter passado dele. Caramba. Aí. Nossa. Que susto que eu tomei. Achei que eu ia bater feio ali. Aqui é o negócio da água. A gente vai fazer a gente derrapar um pouco. Vai, vai. Passamos da água já. Vem a terrinha. Já passamos também. Tá. Se continuar assim... Esse carro vai chegar no final mesmo. Caraca, despedacei mais ainda, bicho. Pera aí. Mantendo a velocidade boa. A água tá um pouco abaixo da... Ai. 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 Reseta, 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 reseta. Vai, vai, vai. Vai. Bora. Bora. Não, eu não acredito, mano. Ui. O tempo que eu precisava pra passar daquele barro, eu perdi aqui. Nossa senhora. Que porrada. Passei. Passei das pedras com tudo. Tem uma baixada aqui em algum lugar ainda por cima. Aqui, ó. Pelo menos aqui a gente pega uma velocidade boa. Nossa. O cara se jogou pra cima de mim, velho. Pai, que filho da mãe. Aí foi muita trapaça. Pai, não. Aí o cara atrapaceou muito ali. O cara jogou o carro pra cima. Ah, e ali tá o barral. Ah, se eu passar desse barro. Peraí, deixa eu trocar os modos de pilotagem aqui pro... Pra esse aqui por causa do barro. Que aí ele mantém a tração, pelo menos. Vai. Vai, 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 vai. Vamos lá, tio. Vamos, Toretinho. Caraca, mano. Ele vai passar. Se ele passar, já era. Água tá lá embaixo ainda. Ah, passou. Passou, passou, passou. Já era. Toretta vai ganhar. Agora é só eu não errar. Bom, Toretta já ganhou, na verdade, né? O GT aqui já ganhou. Nossa, que uma baixada. Ainda bem que a água tá longe. E eu tô andando só na contramão. Que perigo. Vamos, tio. Olha aí, olha aí. Mano do céu, eu não acredito. Logo que eu achei que não ia ganhar, vai ganhar. Galera, chegamos no final. Se eu não bater em nenhum carro aqui agora... Bom, de qualquer... De qualquer jeito, esse aqui já ganhou, né? Já passou de todos os outros. Mas tá aí, ó. Finalzinho. Chegamos. E o Toyota mandou muito bem. Muito bem. Nossa. Opa. Esse carro mandou muito, rapaziada. Caramba, eu não achei que ele fosse ganhar, hein? É isso aí, mano. Se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo.